Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal pessoal. Nesse vídeo estou com um gabinetinho aqui da One Power em cima da nossa mesa. É um gabinetinho porque ele é pra Form Factor Micro ATX de placas mãe, então ele é um pouco mais compacto. Ele é um gabinete estilo mini tower, porém é aquele estilo, como se fossem os gabinetes quadrados, estilo aquário que vocês gostam. O pessoal gosta bastante também, mas é uma proposta diferente pro pessoal que de repente não tem muito espaço em cima da mesa. E assim, ele é o mesmo estilo do aquário porque pra fazer o fluxo de ar nesse cara é basicamente a mesma coisa que nós faríamos no gabinete aquário. E pra isso, temos aqui em cima da mesa também um kit com 5 ventoinhas da One Power. Eu vou mostrar pra vocês a maneira correta de se fazer isso daí. Assim, a única ressalva que tem aqui é o seguinte, nesse projeto a gente vai usar um air cooler, ou seja, um cooler a ar. Então precisamos de ventoinhas aqui em cima. Se você fosse usar um water cooler, a única diferença é que você colocaria o water cooler aqui no topo, ao invés de ventoinhas, com as ventoinhas do water cooler a jogar o ar pra fora, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo pros seus amigos que querem saber como fazer fluxo de ar, tanto nesse tipo de gabinete quanto também nos gabinetes estilo aquário. Porque nós não temos entrada de ar na parte frontal, já que é uma peça de vidro por aqui. Todas as peças desse PC Gamer que nós vamos montar aqui no nosso canal nos próximos vídeos, eu vou deixar pra vocês um link pra compra aqui na descrição desse vídeo. Se vocês comprarem qualquer peça desse PC pelos nossos links, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Então vamos nessa. Eu já preparei uma outra câmera aqui diferente de detalhes pra vocês, pra que vocês possam acompanhar desse ângulo. Olha só essa parte superior aqui do gabinete, né? Nós temos espaço aqui pras ventoinhas, ou seja, acho que é duas de 140 ou duas de 120, ao mesmo tempo radiador até de 280mm também. Isso é muito legal, tá? Eu vou tirar aqui essa tampa lateral, tirar virado pra mim que fica um pouquinho mais fácil. Eu já vou guardar ela pra lá, pra gente poder trabalhar então no gabinete. Ela sai realmente só de encaixe, é bem tranquilo aí de mexer, tá? Na parte interna do gabinete nós temos aqui espaço pra instalar ventoinhas na parte inferior e espaço pra instalar ventoinha aqui na parte traseira. Geralmente na parte traseira a gente coloca uma ventoinha soprando o ar pra fora, tá? Uma coisa que eu falei pro pessoal no vídeo que eu tava montando aqui esse computador é o seguinte, ó. Vamos descobrir isso aí agora porque realmente eu não sei. Esse air cooler tem um conector de luz e iluminação ARGB, só que a placa mãe não tem. Então será que esse kit de ventoinhas tem esse ARGB? Será que a gente consegue usar? Vamos aqui tirar da caixa porque ainda não mexi, eu não sei como é que ele é. E vocês vão ver junto comigo isso daí. A primeira caixinha, ó, é uma controladora muito do provavelmente. Vamos ver como é que é o esquema aqui dessa controladora. Ok, bom, me parece que o conector é proprietário, é isso. Deixa eu ver, deixa eu confirmar, deixa eu entender. É, o conector da ventoinha é proprietário, então infelizmente o air cooler vai ficando aí sem os efeitos de iluminação. Ao mesmo tempo, ó, essa controladora da One Power tem até uma entrada aqui que tá escrito LED. Então eu vou colocar o botão do gabinete, o pessoal que viu o vídeo de unboxing do gabinete sabe que ele tem um botão e esse conectorzinho aqui pra gente ligar exatamente em controladoras desse tipo. Eu vou ligar aqui pra que a gente possa trocar os efeitos de cor pelo botão do gabinete, já que a placa-mãe não vai ser capaz de fazer absolutamente nada porque não tem ARGB, tá? Mas os conectores, ó, são proprietários da One Power, então não temos nada assim que a gente pudesse usar o air cooler. Infelizmente, tá? Precisaria de uma controladora ARGB adicional. Vamos colocando aqui então em cima da mesa agora as cinco ventoinhas. Nesse caso vamos aí usar o kit com cinco ventoinhas porque precisamos aí, né, ó, precisamos aí então pra fazer esse fluxo de ar perfeito no gabinete. Tirando aqui a primeira, eu vou mostrar pra vocês aí o aspecto dela. Olha lá, tá aqui a ventoinha então, parece que é bem bonita mesmo, mas o conector é só um só e é proprietário, ele faz tanto a rotação quanto a iluminação. São cinco ventoinhas e eu vou me organizar aqui pra mostrar pra vocês no gabinete como é que a gente vai fazer essa instalação, tá? Basicamente eu vou colocar duas no topo, duas na lateral e uma na parte traseira do gabinete. Sendo assim, ó, as duas da lateral jogando ar pra dentro, as duas do topo jogando ar pra fora e a da traseira, né, lateral traseira jogando ar pra fora. A gente vai fazer as coisas meio em tempo real aqui, tá turma? Então vai ser tudo junto aí. Deixa eu só ver se essa parte frontal sai sim, ó. Então esse vidro aqui da parte frontal, ele sai, é só encaixado aqui embaixo, legal. Isso facilita um pouco aí o nosso trabalho, tudo de encaixe. Eu vou colocar duas ventoinhas aqui, só que eu acho que eu tenho que tirar a tampa lateral traseira pra fazer isso, né, pra ter esse acesso. Então vamos tirando aqui, desmontando todo o gabinete. Tô reservando aqui as tampas. Aqui, ó, as ventoinhas vão nessa peça. Me parece que eu tenho que desparafusar ele e tirar. Deixa eu ver se eu consigo encaixar a ventoinha por aqui assim, dessa maneira. Se não tiver como, eu vou ter que tirar mesmo a peça. É, eu acho que eu vou ter que tirar essa peça, porque senão eu não consigo trabalhar. Então vamos lá, você que vai montar um PC aqui nesse gabinete, já fica ligado sobre como que você vai precisar fazer as coisas por aqui, tá? É um parafuso só, esse parafuso é de encaixe, então é bem tranquilo, ó. Ok? Ó, olha essa peça. Essa peça ela vai aqui e nós precisamos colocar duas ventoinhas com a orientação de jogar o ar pra dentro, dessa maneira, tá? Então, ó lá, dessa maneira sim. Então ele vai puxar o ar de fora do gabinete e vai colocar aí o fluxo pra dentro do gabinete, tá? Então deixa eu ver essa parte aqui do cabo, ó. Depois eu vou ter que me organizar com isso também, pra poder passar esse cabo pra lá. Então já vou tirar aqui esse fiozinho de amarrar saquinha em depão, que segura o cabo aqui dela. Vamos pegar mais uma e eu vou fixar essas duas aí nesse suporte, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tivesse um watercooler no topo desse caso aqui. Eu colocaria duas ventoinhas na parte inferior jogando o ar pra dentro também, tá, turma? Ao invés de usar essas duas no topo. Deixa eu ver aqui. One power, eu quero deixar tudo mais ou menos igual. Ah, esse cabo aqui eu preciso ver uma maneira de colocar ele mais pro lado, tá? Então aqui eu posso fazer assim, deixa eu só confirmar isso aqui é assim. Não, então acho que eu vou jogar o cabo pra esse lado, né? Pra jogar o cabo pra esse lado aqui vai ficar melhor, porque eu consigo ter acesso ele aqui assim, dessa maneira. É isso que eu quero fazer. Eu vou deitar aqui, eu vou ir mostrando isso aí pra vocês, porque nessa parte a gente só precisa parafusar a ventoinha aqui nesse suporte. Então, aqui nós temos os saquinhos com os parafusos, tá? A parafusadeira nessa hora ajuda bastante, ela acelera o processo. Ó, olha só como fica fácil, né? Que acessório maravilhoso, um poupa-tempo bem grande. Vou pegar aqui. Ok, as outras só faltam dois agora. Ok. Essa ventoinha tem uma parte emborrachada ali onde vai o parafuso. Então quando você rosqueia, ele não necessariamente vai dar aquele aperto bem forte no final. Ele vai simplesmente ficar girando em falso depois de um certo aperto. Então já está a primeira fixada. Deixa eu colocar aqui agora a segunda. Vou tirar aqui a segunda, esse fio dela aqui. Basicamente assim, ó. Eu preciso agora, olha só, para o fio não ser esmagado, a gente precisa jogar esse fio aqui para baixo. Então eu vou jogar ele para baixo, para o lado aqui, para ele não ser esmagado. A mesma coisa, esse outro aqui da outra ventoinha. Então aí você vai se ajustando. Agora sim, ó. Passei o cabo, passei o cabo para cá e passei o cabo para cá para eles não serem esmagados, tá? Então você vai se ajustando aí quando você for fazer a sua montagem. Mas de uma certa forma é bem tranquilo. É um pouco até terapêutico fazer isso aí. É legal depois que você vai imaginando, né? Quando você está fazendo, você vai imaginando o final. Como é que é que vai ficar o resultado, né? Enquanto isso, você vai curtindo o processo. Então vamos lá, dois parafusinhos. Vamos colocar os quatro parafusos. E eu quero mostrar para vocês aqui instalado de volta esse bracket, né? Vai ficar bem legal e bem interessante. Então vamos lá. Isso aqui realmente é dessa maneira. Eu vou subir aqui, ó, a câmera. A gente vem encaixando aqui, ó. Ele tem dois encaixes aqui embaixo. Deixa eu confirmar aqui onde é que é. Pera aí. Isso aqui é assim mesmo. É bem simples, tá? Escada do gabinete para cá. E agora eu só vou precisar voltar com o parafuso. Preciso só confirmar onde é que é certinho aqui. Deixa eu ver se isso aqui é assim. Parece que ele não está indo 100%. Deixa eu ver o motivo. Ah, tá. Isso aí é assim mesmo. Isso aqui é assim mesmo. Não me confundi um pouquinho, mas isso aqui é assim mesmo. Tá. Agora foi 100%. Preciso só voltar aqui então o parafuso. As dentoinhas vão ficar fixas aqui. Vai ficar uma beleza. Eu vou só confirmar se eu estou fazendo isso aqui certinho. Se eu não estou errando um pouco aqui o lado. Pelo que eu me lembro, isso aqui é assim. Então ele puxa o ar aqui de fora. Agora eu preciso ver só uma coisa. Se ele vai fechar direitinho aqui essa tampa lateral. Parece para mim que está um pouquinho saltado. Vamos lá com a tampa lateral aqui então. É assim. Fechou. Olha só. A entrada de ar é aqui na parte lateral. Vocês viram as duas ventoinhas aí. E ele já fechou aqui perfeitamente. Então agora nós já temos duas ventoinhas jogando o ar para dentro. Em gabinetes estilo aquário, turma, é basicamente a mesma coisa. Então esse projeto é bem parecido aí. Vocês não vão ter dificuldades não. As próximas ventoinhas que nós iremos instalar então. Vai ser aqui na parte superior do gabinete. Duas ventoinhas jogando o ar para fora. Vocês vão acompanhar isso aí junto comigo. Deixa eu ver se deitar. Deitar assim ficou interessante. Vamos ver. Eu vou colocar a ventoinha com o cabo dela saindo aqui para baixo. Para facilitar a minha vida. Porque aí eu jogo para trás no gabinete. Vamos lá. Puxar esse fio aqui para facilitar um pouquinho. Vamos vir com ela. Eu não vou parafusar agora, agora, agora. Porque eu quero posicionar as duas aí. Da melhor maneira possível. Antes de parafusar a primeira. Aí depois eu escolho a maneira que eu vou fixar. Então vamos colocar aqui a segunda. Passar o cabo lá para trás. Facilitando aqui. Show. Então seria basicamente isso daqui dessa maneira. Vocês estão vendo bem aí no vídeo. Eu estou vendo pelo retorno. Está bem legal. Agora eu já posso vir aqui para trás. Posso sentar aqui na cadeira. Para fixar essa ventoinha. Na furação dos 120 milímetros. Vamos só pegando os parafusos. Os parafusos das ventoinhas. Viram como não é difícil, turma, fazer esse fluxo de ar? Principalmente em gabinetes assim que parecem ser tão diferentes. A gente está acostumado, geralmente, com gabinetes tipo torre tradicional. Mas esse aqui não tem nada de mais não. É bem tranquilo de fazer. Eu acredito que eu vou deixar nessa posição aqui mesmo. Então já vou dar uma fixada na primeira ventoinha. Vamos aqui na segunda. Só coloquei... Deixa eu só arrumar aqui o meu microfone. Só coloquei dois parafusos porque eu posso mexer se eu quiser. De uma maneira mais fácil, tá? Queria deixar mais bonitinho, centralizado. Tá? Beleza. Mais um aqui. É, ó. Recomendo que você não aperte tudo. Porque quando você vai colocando um parafuso ou outro, você tem... Você consiga ir movimentando a ventoinha durante o processo, tá? Então, beleza. Bom, eu acredito que seja isso aqui mesmo. Não vou mexer e nem mudar essa fixação. Então agora é só colocar todos os parafusos. Essas ventoinhas, elas têm uma... Um padzinho de borracha, né? Um pedacinho de borracha ali onde a gente parafusa. Isso é legal porque ajuda a não vibrar o gabinete, né? Então, assim... Tende a não fazer ruído praticamente nenhum. É claro que vai depender da rotação que a gente vai colocar. Rotação essa que, inclusive, a gente pode controlar pelo controle remoto dele, né? E a iluminação pelo botão do gabinete também, não só pelo controle remoto. Tá, nós já colocamos duas ventoinhas. Então, já temos quatro ventoinhas no total. Só nos falta a ventoinha aqui da parte traseira jogando o ar para fora. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, tá, turma? Vamos lá, então. Tirando aqui o fiozinho de amarrar pão. Vamos colocando aqui esse cabo dela de uma maneira que fique bom para mim poder organizar depois, tá? Esse cabo aqui vai ter que ser assim, ó. Tá? Aí você vem, vai segurando aqui com um dos lados. Vamos pegando aqui o parafuso, né? Aí, já deixa no esquema. Aqui a gente vem, ó. Dá uma parafusadinha de nada com o dedo, às vezes vai. Depois você vem com chave de fenda, chave Philips, parafusadeira, o que você quiser. Mas o primeiro passo é esse. Assim, existem alguns gabinetes que quando você vai instalar a placa-mãe, às vezes você não consegue colocar a placa-mãe no lugar por conta da ventoinha estar aqui na parte traseira. Eu não acho que seja por causa desse gabinete. Estou vendo que tem um espaço bom. Mas se por acaso, na hora que eu for colocar a placa-mãe, eu não conseguir direito, eu tiro essa ventoinha depois, tá? Só que aqui no vídeo eu vou colocar a ventoinha, porque depois qualquer coisa é só tirar para que vocês possam ver perfeitamente como é que isso daí vai ficar, tá? Mas vale lembrar isso aí. Se tiver alguma dificuldade na hora de levar a placa-mãe, sabe que é só tirar essa ventoinha da parte traseira. Porque às vezes acontece, às vezes falta um pouquinho de espaço. Isso é completamente normal, tá? E vocês vão vendo a parte que eu gosto dos nossos vídeos nesse sentido. Vocês estão vendo essas coisas em tempo real. O que significa que vocês têm uma estimativa de quanto tempo se gasta para fazer uma coisa desse tipo, tá? Agora eu já fixei essa ventoinha. Eu vou jogar esse cabo aqui para trás. Só que eu vou passar pela parte de cima. E eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, tá? O que nós vamos fazer então com relação aqui à controladora? Vamos olhar a controladora todo mundo junto. Nós temos a controladora da One Power. Até aí tudo bem. Temos esse cabo aqui também. Se por acaso a sua placa-mãe tiver o conector ARGB, você pode estar utilizando esse cabo para pegar os efeitos de luz da sua placa-mãe e não fazer só pela controladora. Não é o nosso caso. A placa-mãe não tem ARGB. Um desses conectores você iria ligar aqui, olha só a controladora. M barra B. Motherboard. Ou seja, você ligaria este cabo aqui na controladora para poder levar ele para a sua placa-mãe no ARGB. Não é o nosso caso. Não vou usar esse cabo. Então só preciso ligar o Power, a força que é o SATA e depois o cabo LED do gabinete. Esse gabinete, conforme eu falei, ele tem aqui nos cabos dele um conectorzinho que é o LED. Só o LED. Deixa eu só tirar aqui. Eu quero mostrar isso para vocês bem de pertinho, tá? Para que vocês possam saber do que eu estou falando. Primeiro assim, em cima do gabinete, botão do LED. Não está aparecendo. Agora sim. Botão do LED, reset e power, tá? Então nós temos um conectorzinho aqui, desses de painel frontal. O pessoal fica um pouco aterrorizado às vezes. Que é exatamente disso. Eu vou mostrar para vocês. Olha o tanto de conector que nós temos aqui, né? Nós temos o Power SW do botão de força. E nós temos o LED, que é exatamente para trocar os efeitos de cor na controladora One Power. Nós temos o HD LED, nós temos o Reset SW. O HD LED é o indicador de atividade de leitura e escrita do SSD. E nós temos o Power LED, que ele é dividido assim, porque algumas placas mantêm padrão diferente. Nós temos também o USB 2.0 frontal e o 3.0 também. Então assim, eu vou ligar, no caso aqui o LED, ó. Conectorzinho de LED depois, né? Eu vou ligar arrumadinho aqui. Então se eu apertar o botão no gabinete, eu consigo trocar os efeitos de iluminação da controladora da One Power. Agora chega aquela parte chata, né? De organizar todos esses cabos. São muitos cabos, turma. Para um tamanho de gabinete relativamente pequeno. Mas eu vou organizar tudo isso daqui. Assim que eu terminar de organizar, eu mostro para vocês o resultado final da controladora já fixada por aqui. E os cabos organizados aqui, nesse sentido. Turma, no fim fica basicamente assim, ó. Deixa eu levantar esses cabos aqui, que eles são do gabinete, né? Mas a controladora eu vou mostrar de perto aqui para vocês. Eu dei só uma organizadinha nos cabos. Até porque eu vivo tirando e colocando essas coisas. Mas ficou bem legal, né? Depois esses cabos aqui, a gente vai organizar também. Também tem os cabos da fonte de alimentação. Mas fica basicamente isso daqui. Uma curiosidade, tá? Tem um imã na controladora. Então você encosta numa chapa do gabinete e ele já fica preso. Então é isso. Se você chegou aqui agora só por esse vídeo, buscando conhecimento sobre fluxo de ar. Saiba que vai ter o vídeo montando o restante desse computador aqui. Com esse kit maravilhoso, tá bom, turma? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta o que vocês acharam. A gente se vê num próximo vídeo. Grande abraço e até mais.